Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, bora! Já se inscreveu? Anda logo! Vamos bem! Gente, nesse vídeo aqui eu quero dar três dicas para quem quer começar na fotografia de festa infantil. O mundo da festa infantil é incrível, tem muitas oportunidades, muita gente pensa que para trabalhar com evento você só pode trabalhar com casamento ou com evento corporativo, que só isso dá dinheiro, mas para quem é apaixonado por fotografia de família e eventos infantis, essa é uma ótima notícia porque o mercado é incrível de festas infantis também. E você para começar nesse mundo com ensaios é um pouco mais fácil porque você começa montando o portfólio já na sua área. Então se você quer fotografar famílias, você chama uma família e fotografa uma família. Com eventos você precisa de um evento para fotografar, você precisa de uma criança fazendo um aniversário, você precisa que alguém te contrate. Só que tem algumas estratégias que você pode começar para aumentar as suas chances de entrar nesse mercado das festas. E essa é a minha primeira dica, que é para você começar a fotografar esse mundo. Começa a pensar aqui comigo. Você pode entrar de duas maneiras, praticamente. Tem outras formas, cada pessoa começa de um jeito, mas eu quero que você consiga já colocar em prática. Então o que eu vou te falar é a seguinte. Comece fotografando ensaios de crianças, por exemplo, de 10 meses, 9 meses, 6 meses, porque você vai começar a acompanhar aquela criança, ou mesmo que você faça um único ensaio, né? Daqui a pouco essa criança vai estar completando um aninho. Se a mãe gostar desse primeiro ensaio que você fez, talvez ela te peça o orçamento, talvez ela feche com você a festa também. Se você fotografar uma criança de 3, 4 meses, talvez nesse meio de caminho aí, ela seja batizada. Então você também vai ter o evento, mesmo que não seja a festa ainda, é um evento infantil que você vai ter de portfólio para começar a divulgar também. Se você quiser fotografar crianças maiores, entra em contato. Vê com mães, pessoas conhecidas da sua família, amigo de amigo de amigo, filho de sei lá quem. Entra mesmo nesse mundo das famílias e das crianças, porque você fotografando uma criança que tem um ano e meio, daqui a pouco ela está fazendo dois. Dois anos e meio, daqui a pouco ela está fazendo três. Então, se esses pais forem fazer festa e gostarem do seu trabalho, aumenta a sua chance de que eles te contratem. E a segunda maneira que eu também tenho para falar para vocês, dessa entrada através de um portfólio que pode te levar para o mercado, é você começar a trabalhar com parceria com decoradores, tá? Tanto para fotografar somente a decoração dessa decoradora ou decorador, quanto para você ter a indicação dela para as suas festas. Então, ela vai decorar uma festa, faz algum tipo de parceria com ela que os dois ganhem de indicação, enfim, para que ela possa te indicar também você ir cada vez mais entrando nesse mercado. E o que eu disse também de você fotografar somente a decoração, claro que é diferente de você fotografar ali a festa inteira, você não vai fotografar os pais, você não vai fotografar as brincadeiras, não vai fotografar o parabéns, mas já é legal para você começar a entrar nesse mundo, já é legal para você começar a tirar foto desses detalhes, começar a conhecer os bufês da sua cidade, começar a se entender com luz de flash se você fotografar uma festa que não tem uma iluminação tão legal, enfim, é a sua oportunidade e você ainda vai poder usar essas fotos para divulgar o seu trabalho de festas infantis, só que ninguém precisa saber que você não fez a festa inteira e só a decoração. Óbvio que você não vai viver de postar foto de decoração, mas pode ser o seu primeiro passo para a entrada nesse mercado. Segunda dica, para para pensar se tem alguém do seu grupo de amigos, da sua família, às vezes do seu prédio, se tem alguém que vai realizar festa. Muitas vezes a gente só por timidez ou por tipo, ah, vai dar nada, a pessoa não vai querer, ah, eu estou só começando, não tenho portfólio para mostrar, muitas vezes a gente perde oportunidade, pelo menos de receber um não, mas de ter ido ali e perguntar, e às vezes a gente pode ir nessa, né, às vezes a gente pode receber um não e tudo bem, porque o não a gente já tem, mas você também pode receber um sim. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem uma prima que vai fazer aniversário e a gente não se coloca à disposição para fotografar. Nesse começo de carreira, digamos assim, vale a pena esse tipo de portfólio em que você dá as fotos para a pessoa, porque você vai ter também muita coisa em troca, você vai ter a experiência, você vai ter o material para divulgar, então vale muito a pena. Então vê se não tem nenhuma prima, alguma sobrinha, alguém que vai fazer festa, o filho de algum amigo, o filho do amigo do amigo, alguém, o que eu estava falando também de prédio, às vezes você mora num condomínio lotado de criança, perde a timidez, vai lá falar com esses pais, vai que essa pessoa está precisando de um fotógrafo e você vai ter caído do céu para fotografar a festa dela, que é, sei lá, semana que vem, ou daqui a dois meses. Então é muito legal que você procure essas novas oportunidades, porque você, com o portfólio, a primeira dica, né? Você começa a entrar nesse mundo, vai ter mais pedido de orçamento, vai conhecer mais pessoas nesse mundo e tem a possibilidade de ser chamado e nesse daqui é o contrário, é você que vai se colocar à disposição para fotografar se a pessoa for realizar uma festa e ainda precisar de fotógrafo. Claro que se a pessoa já estiver contratado, é uma chance de você entregar seu cartão, uma outra oportunidade, chama para algum ensaio de portfólio e tal, mas não vai na festa, né? Porque ela já contratou, acaba ficando meio esquisito você ir para fazer foto, mesmo que você não vá atrapalhar, acaba atrapalhando a outra pessoa. Então, enfim, mas essa é uma dica que funciona, funcionou comigo, acho que a minha primeira, segunda festa da vida foi a festa da minha prima, que a minha tia não ia contratar fotógrafo, eu falei, vocês querem que eu vá? E ela falou, ah, quero sim, eu peguei um flash emprestado, fui, fotografei a festa e comecei a divulgar. E aí, a gente chega na terceira dica, que é, divulgue as fotos que você tem. Muitas vezes você já fotografou um batizado, já fotografou uma festa, já fotografou, sei lá, ah, você quer fotografar festas de bebês, um ano, dois anos, mas você já fez alguma vez na vida uma festa de seis anos, oito anos, só que como não era o seu público ideal, você simplesmente deixou de postar. Mas tenta procurar alguma foto que seja postável, não precisa postar a festa inteira, mas procura uma foto ou outra que você possa publicar nos próximos dias, para que as pessoas pelo menos saibam que você está nesse mercado, que você faz festa, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você não publicar fotos de festa, muitas vezes você está perdendo a oportunidade das pessoas te escreverem, para saber se você tem uma data, se você faz. Então, faz isso, porque vai adiantar bastante, e aí você vai começar a ter outro trabalho, e você divulga esse outro trabalho. Depois você vai ter mais um, divulga bastante esse mais um. E assim, aos poucos, não é da noite para o dia, nem de uma semana para a outra, de um final de semana para o outro, mas aos poucos você vai conseguindo o seu espaço na fotografia de festa infantil. Beleza? E olha, se você tem mais interesse sobre esse assunto, eu preparei um guia com cinco momentos que você precisa fotografar em toda festa infantil. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição, para você poder fazer o download. É gratuito e vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Tá? Então, é isso. Eu vejo você no próximo vídeo, e não esquece de fazer o download do guia. Beleza? Então, é isso, gente. Obrigadão e tchau, tchau.